A facilidade de escolha e a comodidade de não precisar sair de casa para comprar fazem o comércio eletrônico crescer a cada dia. É só nos três primeiros meses deste ano, as compras pela internet movimentaram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em todo o país. Antônio Carlos contribui com as estatísticas de crescimento no comércio eletrônico. Em primeiro lugar pela comodidade, né? Então, na minha casa, no conforto da minha casa, sem precisar pegar trânsito, fila, eu consigo fazer, primeiro, uma pesquisa de preço com o produto que eu quero comprar, eu confio quatro, cinco sites. E segundo, pelo detalhamento, eu consigo muito mais informação, se o produto é bom, se não é bom. Eu consigo fazer, assim, num curto espaço de tempo, uma pesquisa legal de um produto que vai ser entregue aqui na porta da minha casa, na comunidade da minha casa. Bastam só alguns cliques. Equipamentos de informática eu já comprei muitos, cartuchos para impressora, a própria impressora eu comprei, compro alguns livros, livros técnicos, livros infantis para as minhas filhas, brinquedos para as minhas filhas, eu já comprei, na verdade, de tudo pela internet. A esposa também entrou na onda da internet. Ir ao supermercado agora só mesmo... Hoje é para passeio. A gente economiza o tempo, realmente, que estaria na rua, né, fazendo essa atividade. E, ao mesmo tempo, a gente recebe as compras em casa, só tira da sacola e vai guardando. Confere e guarda. Então, é muita praticidade. Clientes como esse casal é que movimentam o já gigantesco comércio eletrônico. Só nos três primeiros meses deste ano, as compras pela internet aumentaram 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Os mais vendidos são livros, revistas, TVs e câmeras digitais.